E o Flamengo perdeu vários gols ontem contra o Bolívar O Flamengo estava muito ansioso, muito desesperado para fazer gols E acabou perdendo muitos gols E para o Bolívar foi um excelente resultado Que eles achavam que poderia ser um placar mais elástico E acabou ficando no 2x0 A próxima semana agora vai ser decisiva para o Flamengo e o Bolívar As análises do jogo, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo O Flamengo foi mandante em 8 Olha aí que bonito o mosaico também Da torcida do Flamengo Está sendo muito legal, começou com a torcida do Botafogo E agora está... É muito legal Parece que está contaminando E essa é uma... Essa é uma contaminação do bem Esse é o contágio do bem Exatamente, a gente gosta muito Continuem fazendo que a gente vibra e sempre dá moral Que a gente sempre mostra Porque realmente é muito bonito de ver Quando a gente fala do resultado suficiente É justamente da preocupação Antes disso o Flamengo já tinha tido uma chance Antes desse canteiro, desculpa te interromper O chute do Gerson? Vocês sentiram? Pelo menos nas primeiras investidas do Flamengo O Flamengo teve espaço O que eu senti foi o seguinte O Flamengo com espaço O Bolívar deu espaço para o Flamengo O Flamengo tinha espaço para jogar E aí um pouco de ansiedade ali Chute de fora da área Rolou um pouquinho disso, né Martinho? A certeza que se consolidou antes do jogo De que é preciso fazer um resultado largo Esse é o lance do gol Isso não é gol de time mal treinado Exatamente Não, claro Não é gol de time mal treinado É só olhar esse gol E você vê que não é gol de time mal treinado É, todos eles participam Se puder repetir Você vê quantos jogadores participam Como tem Quem desloca recebe Quem pede tem preferência O Flamengo é de primeira Ah não Aí é outra Aí é quando o Pedro sente O Flamengo parecia Que era uma jogada preguiçosa Atormentado pela Pela certeza que se formou antes do jogo De que precisa fazer uma goleada Para não sofrer na altitude e tal Que às vezes parecia Que o Flamengo queria fazer o segundo gol Antes do primeiro Queria fazer 3x0 antes de fazer 1x0 E aí teve muito passe Jolou com muito apressado Muita gente dando arrancadas Sem pensar Sem Parecia todo mundo querendo resolver Muito rápido Sem aproximação Sem triangulações Sem troca de passe O que me chamou a atenção Martinho, Graffiti Me jogaram Quem nos acompanha Não sei se chamou a atenção em vocês É que diferentemente de outras situações Especialmente de times treinados pelo Tite Eu às vezes percebi o Bolívar Encontrando muito espaço para atacar Especialmente pelo lado esquerdo Da defesa do Flamengo Havia um espaço para dominar Receber, tocar Olhar o companheiro mais bem colocado E continuar dando prosseguimento a jogar Aí já tinha entrado o Carlinhos Que aí o Tite Mandou todo o time para frente Como se diz na Argentina Toda a carne é laçador É Colocou tudo o que tinha E aí o contra-ataque Esse gol teria sido um castigo Não merecido pelo Flamengo Esse lance No finalzinho do jogo Faltando cinco minutos Num contra-ataque Num contra-ataque Num raro contra-ataque Foram duas bolas na trave Uma no primeiro tempo E no segundo Teria sido um castigo muito duro E o gol do Léo Pereira Acaba fazendo uma certa justiça ao jogo Um a zero teria sido injusto Diante de tanto volume Que o Flamengo produziu Por mais que não tenha sido avassalador E esse gol também é jogada trabalhada Não tenha sido brilhante O Flamengo Fez por merecer Ter dois a zero A verdade é que Ó Essa imagem Grafa Só te interrompendo Que é importante Que vai de encontro Ao que a gente falou Olha Olha a figura Né A expressão Ayrton Lucas Entre outros jogadores Que a gente vai ver aí Mostrando um extremo Cansaço Então os jogadores Você sabe disso né Acaba o jogo O jogador vai lá pro túnel E tal Quando o cara Despenca no gramado É porque É a tensão No jogo também Normalmente Se o Flamengo Faz três a zero Com quinze minutos Do segundo tempo E depois só Administra o jogo É uma coisa Agora você jogar Até os cem minutos De jogo Com aquela tensão Não posso tomar um gol E tem que fazer mais um E fica aquela tensão A tensão A tensão Até quando o juiz Apita Acabou a tensão Só que quando você Consegue administrar É mais tranquilo Acho que o Bolívar Ele saiu muito menos Cansado do que o Flamengo No jogo de ontem E o Bolívar O Bolívar Correu atrás do Flamengo O tempo Estava memorando Até os oitenta Aquele um a zero Estava lindo Para eles Estava lindo O dois a zero O técnico disse Que ele foi catastrófico Mas ele Ele contava com um a zero Ele não tem Ele não tem time Embora seja uma equipe Organizada O Bolívar Da fase de grupos É melhor que isso Foi melhor que isso É o time Saíram alguns jogadores Chegaram alguns jogadores Olha o take Passou muito rápido Dá para ver Todo mundo caído Tem um jogador do Bolívar O Bruno Sávio É meia do Bolívar Jogou no Guarani Isso Aí me chama a atenção O que ele fala Influencia muito O calendário deles Esse monte de lesão Não é à toa O calendário está Desfavorecendo o Flamengo Porque eles fizeram Muitos jogos pesados De alta intensidade Então eles estão de olho Óbvio Eles estão de olho nisso O cara sabe Teve aqui Por isso que o técnico Depois fala Ele elogia O Flamengo Diz que o Flamengo Que esse resultado É bom É considerado bom Para o Bolívar Já que o Flamengo É o Palavras do técnico É o melhor elenco E tem o melhor treinador Que é o Tite E eles estavam esperando mais Sim Eles estão no propósito Óbvio Talvez a gente seja goleado Aqui de novo Então vamos tentar evitar O Bolívar entrou em campo Sem nenhuma perspectiva De vitória O Bolívar entrou em campo Imaginando o seguinte Poder de pouco Levar para a Belfina em casa Vamos ver o que acontece Mas a postura deles Assim De dar espaço Para um time Que tinha essa mentalidade Ou tem essa mentalidade Eu achei estranho O PC Não teve No final do jogo Ele também me surpreendeu Porque quando sai O Fábio Gomes O centroavante Que jogou inclusive Na ponte preta No Vasco Ele coloca um lateral direito E depois Quando sai o Bruno Sábio Ele coloca um volante Ele Por Decisão Entendeu Que os últimos Cinco minutos Tinham que ser se defendendo Ele não tinha mais saída de bola Não tinha mais saída de jogo Ficou só o Ovedo na frente Exausto Né Absolutamente esgotado Foi um jogador que inclusive No primeiro tempo Pela movimentação Causou uma certa apreensão Ao sistema defensivo do Flamengo Mas ele renunciou A esse jogo Pós-meio de campo Ele quis Eu vou jogar no meu campo E você Adotar essa postura Contra o Flamengo É você dizer Eu vou levar um gol Não tem jeito Até por causa É do repertório Que o Flamengo tem O Flamengo tem A possibilidade de fazer esse gol Pelo chão Num drible Num chute E pelo alto Não é a primeira vez Que o Léo Pereira Numa cobrança de escanteio Aparece de forma tão letal Pra fazer um gol O Zagueiro Saberou em cima da linha O chute da Rascaeta Que foi consciente Tirou do goleiro Teve muito quase gol Do Flamengo Ao longo do jogo Situações de gol Situações de ter um passe melhor Segurar um pouco mais a bola Esperar o companheiro passar Aí são situações de gol Por isso Às vezes a gente Escuta o Triana Não, nós tivemos ocasiões Pra fazer o gol E você não viu Essa chance Dos melhores momentos Só que é só a situação O Flamengo ontem teve Se o atacante Dá o passe Um passe melhor Uma assistência melhor Tudo isso E outra O Bolívar Por mais que seja Uma equipe Que não tem história Na Libertadores Vem jogar no Maracanã E o Flamengo Deu espaço pro Bolívar Só que o Bolívar Joga e bola Essa fase da Libertadores Todos os times Que vêm jogar com o Flamengo No Maracanã Os caras vão tentar jogar Porque se ficar atrás Como o PC falou O Bolívar tentou jogar 95 minutos Teve bola na trave Teve espaço pelo Flamengo Quando ele Resolveu se defender Ele tomou o segundo gol O Flamengo não é um time Que pode soar Como contraditório Mas se você jogar Contra o Flamengo Pensando apenas Em se defender Não aguenta Você está encurtando O caminho para perder Você está diminuindo Esse caminho Para ser derrotado Não é que você Ah, então O que você está propondo Que enfrente o Flamengo De peito Não Mas joga Contra o Flamengo Você tem que jogar Você tem a bola Tenta jogar Você tenta jogar Agora Qual foi a postura Que o técnico definiu Após os 40 minutos Do segundo tempo Vamos ficar aqui atrás Vai levar Não tem jeito É, a bola rondando A tua área O tempo inteiro E o nível de concentração De quem está marcando Já está baixando Porque está esgotado É toda hora Tira a bola Toda hora Tira a bola O Fluminense Foi punido por isso Durante a semana Contra o Grêmio Isso E o Juventude Foi punido Contra o Inter No jogo pelo Campeonato Brasileiro Jogo atrasado Que o Inter também Conseguiu virar Nisso aí No abafo Na pressão Mesmo um pouco desordenado O Flamengo Foi assim ontem também E sobre o Bolívar A gente não pode esquecer O Bolívar estava No grupo do Flamengo E terminou na frente Do Flamengo Porque conseguiu resultados melhores Contra os outros rivais Do grupo O Bolívar foi lá Contra o Palestino No Chile E ganhou de 4 a 0 O Flamengo foi lá E perdeu de 1 a 0 Agora ao mesmo tempo Essa segunda colocação Do Flamengo no grupo Ela trouxe Claro O fato de ter que decidir Sempre fora de casa Mas ela desenha Um cenário E depois do resultado De ontem 2 a 0 E eu acredito Na classificação do Flamengo Com nível Com angústia Com tensão Com sofrimento Mas acredito que o Flamengo Vai se classificar O Flamengo pega O vencedor De Penharol O Strongest Tudo leva a crer Que o Penharol Então não é um caminho Tão difícil assim Não não O Flamengo pode ter Adversários difíceis Na outra fase Quando ele pode pegar Ou o Palmeiras Ou o São Paulo Ou o Botafogo Ou o Nacional Ou o Nacional Esses quatro Aí sim Pode ser algo Mais complicado Mas nessa agora E a próxima E com o resultado Obtido O resultado obtido Ontem Não é ruim Você vai ter O drama da altitude Vai ter o drama Da altitude Olha aí O chaveamento Olha lá Para ilustrar O que você estava falando PC Você vê O Flamengo Passando E eu creio Que vai passar Ele pega Tudo leva A Penharol A crer o Penharol E aí depois Aí sim Lá na frente Na 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 semifinal Na semifinal É que ele pode vir a ter Um adversário Em qualquer caso O Flamengo decidirá Como Decidirá fora de casa Isso Segundo jogo fora de casa E na outra perna Até porque você No início do programa Falou sobre a questão De como Eu acho Só o Botafogo Contra o Botafogo O Flamengo Decidiria em casa Eu não sei Eu não sei Não tem essa informação Posso ter me confundido aqui O Botafogo termina em primeiro Não termina Não O Botafogo tem o segundo Colocado no grupo Não sei se Fica essa dúvida Tem a contração Tem a contração Não, não é dúvida não O Miguel está Está confirmando aqui Nosso diretor Caso é esse Se for o Botafogo O Flamengo fez campanha melhor É, mas aí A cidade do Rio de Janeiro Quer dizer que É, não Só para Agora Em relação a que você Abriu o programa Perguntando Joana Eu entendo Que os dois confrontos Onde não dá Para Apesar das vantagens Obtidas Grêmio e Fluminense Botafogo e Palmeiras Embora tenham vencido em casa Por dois a um São confrontos que eu vejo Ainda com possibilidade De reversão Ao contrário do que pode acontecer Com Galo e São Lourenço E com São Paulo Que para mim Repito E aí me surpreende Porque o estardalhaço Não é o mesmo O São Paulo ontem Não chutou uma bola a gol Contra o Nacional A gente vai falar já Achei o torcedor do Nacional Adoro o Montevideo É um dos lugares meus Preferidos Preferidos Entende? Mas o futebol de clubes do Uruguai Não oferece mais o mesmo Mas dos brasileiros Foi o confronto mais difícil Com cara de Libertadores Não achei o do Galo Não Eu achei o do Nacional São Paulo Mais difícil Foi o São Paulo O São Paulo jogou mal Sim O São Paulo não jogou Mas o que teve mais cara De Libertadores Aquela coisa de Libertadores O jogo jogado De rivalidade Aquela coisa Foi o São Paulo e o Nacional Aqui está o chaveamento da Libertadores São mais seis jogos Para a Glória Eterna Mais um jogo das oitavas Dois de quarta Dois semifinais E um final Seis jogos Para decidir Quem é o campeão da Libertadores Quem será que é? Deixe seu comentário Se inscreva E até o próximo vídeo